Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora, a tarde cai Um cor e se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia luz e uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Eu, você, eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tchau, tchau.